Uma tragédia em Campo Mourão deixou sete pessoas mortas e dezenas de feridas. Um ônibus capotou quando passava por uma rotatória, depois de sair de Foz do Iguaçu com destino a Maringá. A polícia investiga se houve imprudência por parte do motorista, já que o tacógrafo registrava quase cerca de 100 km por hora na hora do acidente, num trecho em que o limite de velocidade é de 40 km. Durante boa parte do dia, o IML de Campo Mourão ficou movimentado. As famílias das vítimas vieram fazer o reconhecimento dos corpos. O sobrinho do Sérgio viajava com a filha, de sete anos. Ela está internada e passa bem, mas ele morreu na hora. Cheguei aqui, fui fazer o reconhecimento, já passei numa coisa, ficamos sabendo que a filha estava no Santa Casa e estava bem, e a gente veio direto para cá e já encontramos ele aqui, eu fiz o reconhecimento do corpo. A família está bem, então? A família toda sabe, está todo mundo se conformando da maneira que pode, né? O acidente aconteceu às 13h30 da manhã. O ônibus tinha saído de Foz do Iguaçu, no oeste do Paraná, com destino a Maringá. Em Campo Mourão, pouco depois da metade do trajeto, o motorista perdeu o controle em uma rotatória, na tentativa de entrar na cidade pela BR-158. O veículo destruiu a proteção metálica da rodovia, caiu num barranco de 15 metros de altura e capotou. As equipes tiveram dificuldade para resgatar as vítimas. Havia 42 pessoas a bordo, sete morreram na hora. Segundo a polícia, o aparelho que registra a velocidade do ônibus marcava entre 90 e 100 km por hora. O limite nesse trecho é de 40 km por hora. O motorista sobreviveu e passou pelo teste do bafômetro, que deu negativo. A polícia investiga se houve imprudência, falha humana ou problemas no veículo. A causa provável do acidente é que ele estava em uma velocidade acima da que o ônibus deveria estar para realizar aquela curva. Ali tem uma placa de velocidade máxima de 40 km por hora, que é uma velocidade aceitável para que seja feita com segurança aquela alça do contorno ali, porque é uma curva bem fechada. Então, se o veículo acessa aquela alça com a velocidade acima, ele vem a não realizar a tangência correta da curva e sair. O fotocógrafo é um equipamento que precisa passar por perícia técnica da polícia civil para realmente verificar se ele estava dentro da validade, se ele estava marcando corretamente a velocidade. Então, ele é retirado, encaminhado para a perícia e só depois que essa perícia der a validação que podemos afirmar qualquer coisa com relação à velocidade do veículo. Os sobreviventes foram levados a dois hospitais de Campo Morão. Pelo menos 30 pessoas ficaram feridas e algumas delas em estado grave. Ao longo do dia, a cena mais vista nos hospitais foi essa. Familiares reunidos e apreensivos, aguardando notícias. O Odair levou um susto quando recebeu a notícia. A irmã e o cunhado dele estão internados, mas passam bem. Segundo ele, os dois lembram de pouca coisa do momento do acidente. A minha irmã, a princípio, parece que estava dormindo. O meu cunhado viu mais ou menos o que aconteceu aí, mas não dá para falar muito com ele, que ele está no quarto, está sedado com medicamento. Parece que a minha irmã foi injetada do ônibus, da janela para fora, e ele ficou preso nas ferragens. Mas tudo certo agora? Está, graças a Deus. Agora está tudo bem com eles. Infelizmente, sete pessoas mortas faleceram nesse gravíssimo acidente. Talvez por imprudência do motorista, não dá para afirmar nesse momento. A gente vê muita imprudência aí. Alguns motoristas a gente não pode generalizar, em hipótese alguma. Agora vamos aguardar as investigações da Polícia Civil, que nesse caso, com toda vez que acontece um acidente, e que resulta em muitas mortes, a investigação é muito bem detalhada. E pode ter certeza de uma coisa, se lá nesses exames, nessa perícia, ficou constatada que realmente foi falha humana, o motorista será penalizado. Não dá para aceitar. Você está com vidas, você está tomando conta a responsabilidade de quem está dirigindo o ônibus ali, a levar todo aquele pessoal atrás. Entendeu? É a responsabilidade do motorista. Agora, não vou estender o comentário, até porque, repito, a gente não sabe, não temos ainda a posição oficial do que causou esse gravíssimo acidente. É a responsabilidade do que causou esse gravíssimo acidente.